Oi pessoal, fazendo aqui um vídeo de comprinhas rapidinho, tá? Coisinhas que eu comprei na loja de um dólar, ok? É 99 Center que se chama, Amazing Dólar Eu comprei esse baldinho cor-de-rosa aqui, ó Pra colocar coisinhas, ai, filó, tá se metendo aqui, gente Para, filó Esse baldinho aqui, sabe? Olha que bonitinho que ele é, olha Um dólar, gente, eu acho que foi um dólar e vinte e nove, sei lá Não lembro, tá bem bonitinho, né? Vou colocar alguns coisinhas aqui, eu gosto desses mini baldinhos Comprei esses clipezinhos aqui, ó, também foi baratinho Tudo um dólar e pouco, gente Porque agora vai começar as aulas no mês que vem Então eu já tava vendo, tem novidades, assim, na época Bem que uma amiga minha falou pra eu comprar clips Na época que o pessoal estivesse colocando material escolar Eu achava baratinho, com 150 clips Olha, bonitinho Vem nessa caixinha, bem bonitinho Pode até pendurar É coloridinho, tá vendo? Agora que eu achei legal foi esses clips aqui Que pregadorzinho de roupa, olha que legal Eu gasto muito clips porque quando as crianças compram comigo Aí eu coloco o papelzinho lá e coloco um clipzinho Mas esse aqui eu acho que eu não vou usar com elas, não Esse vem em 30, olha Tem colorido assim, eu prefiro colorido E tem clips, não é? É tipo, é... É um pregadorzinho, mini pregadorzinho de roupa Achei legal Achei bem bonitinho Esse aqui, ó Education Essential de Graffiti Clips Da marca Roden Clips É... Mini pregadorzinho de roupa Tem só de uma cor, daquele corzinho de madeira E tem esse pintadinho Fica um pouco pintadinho pra o mesmo preço E esse aqui é da marca Elite Série Paper Clips Clip Paper Clip Clip todo coloridinho também Esse aqui é pra matar mosquito Matar coisa... Ele é muito baratinho também Deve ser um dólar e pouco também Olha que meio de enchina Ó Ele fica super compridado, tá vendo? Aí você pode bater mosquito lá no teto, ó Lá lá em cima no teto E eu comprei nessa cor aqui Rosa, porque eu adoro rosa, né? E o filó tá bastante interessado Até ela gosta de ficar brincando com isso aqui Eu tenho um que é uma mãozinha, sabe? Aí depois eu vou até comprar mais A filó gosta de ser que ela mastiga tudo É que estraga ele todo Isso aqui eu não quero que ela fique mastigando, não O ruim é que ele não tenha um alcinho pra pendurar, sabe? Mas o Jorge não gosta de comprar, não Ele gosta de ficar usando isso aqui Porque eu pedi emprestar Ok? Comprei na outra... Esse aqui... Ah, comprei esse vaporizador também Esse é bem grande Custou um dólar e vinte e nove É... Eu não tô achando aquele produto O que eu gosto é usar a ferro de passar roupa Não, gente, eu tenho dois Eu tô escondido Segredo É... Eu não gosto... A filó é escondida A filó é pra secar Então, é... Eu não gosto de usar, não, sabe? Eu gosto de usar Um produto que você aplica na roupa E você vai dar uma esticada nela E aí, o que acontece? A roupa fica passadinha Espera secar Quando ela seca, tá passadinha E aí, eu descobri, tava vendo no YouTube Você mistura partes iguais de água e... E amassante de roupa Sabe? Aí você espirra na roupa, dá uma esticadinha Dá uma secada, fica passadinha Vai dar pra substituir o produto Que eu não tô achando pra comprar Porque eu comprava no Pet Mark Depois no Acre Mas não tava achando... Não tô achando lugar Não vou comprar Então, eu vou fazer isso Pra ver se dá certo Acho que eu tenho um amassante de roupa ali É... Mais suave, sabe? Eu acho que eu tenho até sem cheiro É melhor ainda Porque eu sou alérgica Não quer aquele cheiro forte também na roupa Eu não gosto E aqui falam vários tipos Que você pode usar Esse... Spray aqui, ó O vaporizador Você pode limpar para limpar os lugares Para os alimentos líquidos De planta e nebulização Para deceito ciberbicida Kit de roupa Limpador de janela Sala, abertadores Spray de pelo É... Spot removedores Produtos veterinários Muitos outros líquidos Aqui tá escrito em inglês E também em espanhol Vou fazer o dica doce Por exemplo Roser hold cleaners Aí tá escrito em espanhol Limp... Limpiadores para eu rogar Álcool propósito spray Todo... Roçador propósito Entendeu? Por exemplo Hair sprays Significa spray de pelo Por exemplo Quando a pessoa vai pintar o cabelo Cortar o cabelo Então eu encho de água aqui E umedece o cabelo Para cortar Entendeu? Esse aqui eu achei um pouco exagerado Bem grande Mas eu não achei menor Vai ter sabão Para poder usar Aquele negócio que a gente falou Depois eu vou comprar mais Às vezes eu quero Colocar esses rígados, né? Porque o meu outro Ele tá amassado Depois eu vou comprar um outro Aí eu vou comprar mais Aproveitar que eu achei esse baratinho Mas eu vou ver na outra loja Ver se eu acho menor Esse aqui é bem exagerado Porque o meu outro Tá todo amassado Esse é baratinho, né? E bem grande Eu prefiro o menor, sabe? Aqui eu vou colocar Minha solução de vinagre Com casca de laranja Vou colocar tudo aqui dentro Acho que eu acabei os dois Dois aqui dentro Porque esse aqui é grandão Depois eu compro o outro Com o negócio da roupa Vou ver É... Uma loja... Uma loja latina Eu comprei essas folhas de louro Porque o meu louro é o cascabon Eu comprei um pouquinho Só um pouco Eu gosto de comprar Um pote grande Mas aí com esse aqui Eu vou acabar Pra não ficar sem louro nenhum É da marca Só o Andinho Só o Andinho E comprei essa revista também Que eu encomendo Revista do Brasil Na loja Fora o Brasil em Pox Eu gosto de ler essa revista Desde o Brasil É Nova Comospólita Essa revista é de julho, né? De agosto Ainda não chegou A gente... Eu sempre leio a revista atrasada Porque... Espero lá o amigo dela Pra me trazer do Brasil Aí quando a revista chegou Aí foi que chegou domingo Aí eu esqueci de me avisar Aí como eu dei uma passadinha lá Eu não gosto muito de ler essa revista Do Brasil Pra não perder o meu português Que eu gosto muito E ficar antenado nas novidades do Brasil É uma revista feminina É... Fala das tendências de roupa Tem moda Fala sobre signo Fala sobre psicologia infantil Olha Sabendo o que é moda aqui E aqui a moda aqui Tá parecida com a branca Branca, você viu que tá? Olha aí A moda inverno Tudo igual aqui Tá tendo diferença não, gente Aí tem essa tendência A maquiagem, entendeu? Aí sempre dá aqui Dicas aqui A ver se tem sempre Produto da Avon Dicando Deixa eu ver se eu acho aqui Alguma coisa da Avon Aqui Sempre tem, sabe? Quando você tem Um batom da Avon E tal Muitas marcas Eu gosto muito dessa revista Sempre gostei Fala sobre sexo, moda Maquiagem Tendência de moda Aí é muito legal, gente Eu gosto muito Então essa revista aqui Se você quiser comprar Revista brasileira, tá? Você vai lá na loja Fórum Brasil Imports no Moldado 70 Adams Street Você compra lá Sua revista brasileira Então, pessoal Vocês gostou Das minhas cumprinhas? Eu adorei Então, essa aqui São as minhas cumprinhas A loja de um dólar Bólar Custinho de um dólar Olha aí Que bonitinho Tem vários baldinhos De várias coisas Eu comprei essa aqui Depois talvez eu até compre mais Eu tenho uma ali Mas ele é achatadinho Aí tem esse outro modelo aqui Eu gosto desses baldinhos São muito práticos Então é isso, meninas Essa é a minha dica Vai na loja ali Da Ferry Street Aqui em Newark E você Lá tem as novidades Que você tem as novidades De escola Sabe? Então tem sempre Coisas diferentes Olha Eu vou ler esse saquinho Que curiosidade Só facinho Que a gente coloca Coisas aqui Aqui, ó Com fio No registro ele escrito Obrigado Ok? Então, essas minhas minhas cumprinhas Dessa quarta-feira Beijo, tchau 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 Tchau